Estamos participando da 15ª Conferência Internacional do Reputation Institute em New Orleans e o que temos assistido e o que temos percebido em relação às tendências, principalmente de marca e de reputação, em primeiro lugar é a tendência cada vez maior de se alinhar às atividades de marketing, de comunicação e principalmente de recursos humanos. A importância do alinhamento interno, a importância de buscar o envolvimento dos empregados se torna cada vez mais um diferencial para as organizações. Além disso, temos percebido que os investimentos em marca cada vez mais se tornam importantes, mas principalmente na análise do impacto de tudo o que se faz e de tudo o que a marca representa, como isso pode fortalecer ou como isso pode fragilizar a reputação de uma organização.